Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Forty World Beef Eu vou colocar esse lustre aqui, se for Ai que belo, gostei Meu quarto tá lindo Maravilhoso Tá lindo, tá lindo, olha ele tem as cores também Ok, tá bonito, eu gostei Agora traz os negócios, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não é aqui Esse aqui, mas esse daqui Que que é isso, alguém? Trodon Que bom de Trodon Ó, tá estragando as coisas aqui, deixa aqui já Cadê o piteiro do Dex? Morreu? Por isso que eu tava procurando, deixa eu ver Precisava de um... E o coisa do Bacon's morreu também? Ah, do Bacon's eu sei que morreu Ué... Então, a gente vai atrás de um King Kong Eu acho que é do King Kong Esse King Kong aqui, eu acho que ele não... Ele tá todo pado? Tá, tá todo pado, ó 348 Hã? Morreu pra manter a cor Ok, então, né Tem um lobinho ali Ó Tem que fazer um desses daí, então Deixa eu ver É muito caro pra fazer? Não, é 30... 30 bolinhas de açúcar Ixi, mas eu não tenho entranho aqui Deixa eu ver aqui Opa Piteiro Não Mif Ué A águia também, ela dá, né Ela... Dá Ela dá topor Então vamos fazer a águia logo Mas? Tá, eu já tô pegando mesmo Uhum Fazendo aqui O que que é isso aqui? Tá aqui, né Eita Tcharam Verdinha Ah, não precisa de cela Ah, pode colocar cela Ué Esse negócio estranho Na coisa dela Ela não precisa de cela Precisa de cela? Não, precisa não Bom, ok Tá, agora eu tenho que ocupar ela Isso que eu tô pensando Só tem bicho da mod agora Poxa Os normais É que eu tô muito lento Ai, meu Deus Ó, tem um King Kong aqui 99 Acho que dá pra matar ele, será? Não sei Provavelmente um porradão nele Já sei Tem Rex aqui em cima Nossa, mas ele é dos herbívoros Com tudo isso, sim Ó, dá pra gente fazer assim Tá em cima da águia, né Eu posso pegar um bichão aqui Aí você vai ocupando a águia E eu vou matar os bichos Pode ser Deixa eu ver Vamos ver primeiro aqui Que bicho que tem aqui Nossa, tem muito macaco aqui, hein Ó, tem um macaco amarelo Macaco amarelo Macaco amarelo Acho que eu vou pegar macaco amarelo Myth King Kong Ô, que susto Avisa, caramba Mata assim não Não mata um amarelo Aquele 540 É É É, então Você largou o negócio, né Ué, cadê você? Ué, tô aqui Oxi Ah, então Você tava lá do outro lado Ok Ai, meu Deus Aumentei muita coisa De me li Ah, não Ficou nojento Tem que fazer outra Não, tá bom Ah, tem um Pocotó Sem querer Desculpa, Pocotó Que hora tem um Pocotó vermelho aqui Tem um dragãozão preto aqui também Eu Eu recebo De volta O dano que eu recebo Do macaco, será? Não sei Geralmente os bichos amarelos São assim Geralmente Mas não é de certeza Bom Tá chegando aí Que eu tô mandando os bichos Não Aqui não Calma aí Eu já vou aí, hein Caraca, tem um dragãozão preto ali Que tá dando vontade Tá, mano Ou ele morreu Ele morreu acidentalmente agora Cadê você? Tô aqui Onde eu matei os bronços Ah, tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Só não mata o meu, hein 441 ali Não, tem o 540 Esse daqui 540 não mata Vou matar esses brancos aqui Ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, ó Deve ser o... Vem pra cá Onde? Aqui, ó Perto dos maca com os brancos Tô aqui Matei um Matei Ixi Eita, caramba Morreu? Morreu o quê? Não, eu tô viva Mas já tá aparecendo um monte de negocinho Eu também Eu acho que eu laguei um pouquinho Por que que eu não consigo matar esse aqui, ó O level 27, eu acho É, correu Você não Você tá pegando XP? Ah, eu vi ali o macaquinho O cavalinho ali morto Você matou dois Tinha um amarelinho também Sim, eu não dei uma fogarada aí Que morreu, fui tudo Ó Vou dar um pronto aqui Deu XP suficiente, será? Deixa eu ver Quanto você pegou de XP aí? Tá, agora tá com... 516 mil Eu não sei se eu... Se eu, tipo, dar retorno Aí, o pior que eu tô socando Me lê aqui na bicha Calma aí Nossa, spawnou outro rex ali na cara dura Então, né Tipo Opa Opa Precisa colocar mais vida Tá, calma aí Agora qual que é o meu quarto? Agora eu vou nascer num... Não sei se é no meu quarto É no meu quarto Meu Deus Você viu? Morri Deu 437 mil de dano Um 90 Um 90 Então acho que a gente vai precisar do dragão Ai, meu Deus Deixa eu ver aqui Ué Dei de cara com a porta Ué, dei de novo Ué, dei de novo Ah, mas eu não tô com... Ai, eu minha... Ai, caramba É... A comida que eu tinha lá Tá no meu corpo Tá ainda lá Cadê? Meu Deus Não tem tomou não Não Se eu colocar agora eu consigo pegar de volta? Tenta aí Se não der A gente vai lá Deixa eu ir lá Deixa eu ver aqui Hum, e agora? Eu caiu Ah, agora foi porque... Agora começou a fazer Oh, caramba Estranho Ah, tem uma picha Ah, verdade Vamos precisar Poxa Falou que eu podia ficar com tudo Tá, tá animado Poxa, eu vou ganhar mais pó aí, galera É, tá, buguei Ué Mas você já não tem? Quer dar uma porrada aqui? Ai, sai Não, precisa mais Ué Eu tava pensando Como que eu vou te dar uma porrada ali? Bom Tá, vamos fazer logo esse bicho aqui Faz aí Ainda vai ter que upar, meu Ai, já pego coisa então Ah, ele saiu rosa É Ele é rosa agora Ele é mais verde Ué Vamos dar uma porrada nele Que bonitinho É, tem um quimimimim Não, tá viva ainda Tá ali Cadê? Amarelo? 603 Aham, tá viva Vai querer estar mais ou não? Pois a gente tem Vamos primeiro Pegar o macaquinho Eu quero o macaquinho primeiro Ah, vem cá Chega perto Calma aí Eita, já matou aqui Tá, tô aqui Nossa, velho Ó, tem outro pocotó ali Tem um monte de pocotó aqui Olha a verdade Ele tá indo fora Tem um ali Vamos ver 486 Tem um lobo ali Atrás dele 333 Cuidado Nossa Tem outro ali Vamos ver aquele lá 200 e pouco Aquele mais forte mesmo Aquele outro lá Na ponta da ilha, né? É Tá pegando A XP aí Tá, tá pegando Acho que Não, ainda não Mas tá pegando A XP parece que tá meio zoada A gente tá namorando Um pouquinho parece Outro cavalinho ali Vamos ver aquele lá 452 Oxe, como é que eles não São pegos pelo meu fogo? Sei não Tipo, tudo queima Menos o cavalo É Eu que sou muito boa de mira Não é possível Então, tá acontecendo Num negócio aí Muito doido Era o Rex Tem um monte de Rex aqui Aham Tá, acho que agora Você conseguiu Opa, menino Outro cavalo Ah, então Tá largado Tem outro cavalo ali também 306, eu acho Ahn? O lobo Correndo Nossa senhora Vida Ah, então, né Então, eu não sei Quanto que eu coloco De vida nesses bichos Acho que pouco, né Não sei Pouco quanto Não sei Esse aqui Tem 124 milhões Então não sei dizer não Eu coloquei 100 mil Não Um milhão Olha Outro Olha que é o vermelhinho Mano, sério Eu tô eliminando Todos os bichos Menos os cavalos Eu acho que eu tô Ficando bem 216 Tá, peraí Vamos ver É Preciso de um bicho Pra fazer o teste aqui Pra ver se a gente consegue derrubar Vamos ver aqui um bicho Quanto de vida que ele tem Ó, tem outro dragão aqui, ó É É o fogo da 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 Também Você pode tentar Atacar o fogo Não É É 11 mil o fogo da Não sei Olha Eu falei que tinha outro Ele é passivo Deve botar ele com a bolinha Com aquela bolinha laranja Deixa eu ver Pode bater nele Isso aqui Ah Calma aí 621 Uh, levelzão Tem um outro ali Tem dois Tem dois Caraca, como assim Eu abri os paus Esse daqui eu não consigo ver Qualquer Qualquer coisa a gente muda 576 Tá, então é só com a bolinha Mas esse macaco aí Eu não vou Eu não vou vir me matar não, né Acho que não Agora eles não me bateram não É, é diferente Olha o seu tamanho Cadê o outro É só com a bolinha Só colocar dentro dele Eu não tô com a bolinha aqui Eu não acredito que você Deixa dentro da mesa Eu deixo dentro da mesa Sempre faço isso, gente Pousa, inferno Para Eu pausei Ele fugiu de novo Quem que tá fazendo isso? Fale agora Ai meu Deus Meu bicho Tá me seguindo Demônio Aí, pousou Ai meu Deus Gente, que atrapalhando Cadê? Abre Bora Peguei tudo mesmo Preciso de narcótico? Alguma coisa? Sedativo? Acho que não Tu também nem acordado Tu não topa ele Tem que chegar lá Não faz erro dele Tem que colocar comida Cadê ele? Esse é o problema Chega lá Não faz erro dele E colocar comida Cadê ele? Tá Ele tá enchendo Aqui, ó Tem outro ali Tá, fica de olho no meu Fica de olho no meu Eu pausei Tá bom Eu tô vendo Calma aí, calma Vou colocar tudo Ele tem que ver Se ele tá comendo E lá se vê Nossa, apareceu um preto agora Eu falei que tinha um preto, menino O preto, eu acho que ele também é domado passivo Não, parece que tá funcionando Achei não Ah, ele pousou Mas eu já coloquei Eu coloquei Colocou a Mif food mesmo Tá lá dentro Tá com carne também junto Eu coloquei carne O vagabundo nem boro Será que ele tá bugado? Ai, ai Não sei não Mas ele tá dando uma Ele tá Ele tá dando uma Assim Dá falta a curia Você tem mais aí? Põe mais nele Ai, meu Deus Tem um lobo aqui Coloca Coloca aí já É, meu Deus Meu Deus Pera Meu Deus Tá tamando Tá 13% 15% O que ele tá comendo? Então, acho que ele tá comendo carne Então, coloca Tem prime aí? Deixa eu ver O sapatão tá comendo carne Ah, não Ele tá comendo Mif food Tá comendo Mif food agora E agora ele foi embora Só porque eu cheguei Só porque eu cheguei Essa miséria não quer ficar perto Só porque eu tô domando ele Ah, eu tô a melhor hora aqui Tipo, passeando com ele Chegou, ele foi embora Ele falou, falou, falou É Vou dar uma baforada nele Não, não passa isso Esse bicho é devastado Não brinca com isso, não Ele tá bocado Ele deixou horas Ele come carne E horas ele come Mif food Me solta, me solta Me solta, me solta Deixa eu ver Eu não consigo ver O bicho não gosta de mim Ele pousou de novo? Seu trouxa Por que que você tá fazendo isso comigo? Olha, pousou do seu lado Que bonito Fui da mãe Fui da mãe Fui da mãe Fui da mãe Égua Rapariga véia Não sei se a comida vai ser existente Não consegui abrir De novo Vou buguei dentro Desce meu filho Por favor Não, não é pra parar É pra descer Ai, que susto Tô dando umas lagadas aqui Fortes Que eu não tô gostando Não, eu tenho que checar a comida dele Mas será um teste Acho que ele tá com medo de 10 em 10 Acho Nice E vai pousar aqui Tá, eu vou Ai meu Deus Deixa eu tentar conseguir colocar nele O resto Mas Ele tá com medo Olha o lobo Meu Deus Ah, então Eu subi nele E tipo, eu achei que era o seu Mas eu Ué Ué Então ele pousa só quando pousa no chão? Quer dizer, ele dorma só quando pousa no chão? Acho que sim Ó, eu tinha Ué, ele não comeu nada Ah não Ah não, você pôs mais, né? É, ele comeu as minhas tudinhas Porque agora ficou tipo a mesma quantidade que eu tinha pegado Quanto você pôs? Eu pus, eu acho que 80 Peguei lá na mesa Ah, então Ele dormou Eu coisou 80 Bom Agora tem que levar a piqueta aí O cheiro de volta Qual leva desse aqui Hã? Qual leva desse aqui que eu tô 1575 É, mas esse aí tá bichão também Tá bom Como é que o aconselho a ser passivo também? Não, acho que não Deixa eu xereta Cara, se eu morrer Saiba que vai ser uma boa causa Ok Cadê meu bichinho? Não é passivo não Mas ele não bate não Ai Cadê a piqueta? Tá ali parado Tem piqueta Eu levei um susto Pronto O lobo e o estragão Teimem todinho Me solta a piqueta Ah, tem um destroçado Sorry Cara, gostosão Voar nesse dragão Vem cá Olha isso Olha pra mim e vem Ai, pior que ela tá com um monte de Vem Começou Tá bom assim O que tá acontecendo? Bolsou Ah, então Ai, rapaz Respeita outra coisa Essa daqui é a piqueta Piqueta É E esse daqui É macho É o Pode ser o ouro Não sei O ouro não ficou legal não Não gostei Aquele é Shazam É tudo macho? Tudo macho Traça aquele lá, Fé Só que ele não cruza Vamos ver aqui Meu Deus Vou pegar a piqueta emprestada Você vai testar alguém Morreu? É Então, primeiro Tô vendo aqui Tinha que ver a piqueta Olha, na bocada Dá 5 milhões Já 5 milhões? Olá É? Bom, eu vou terminar o vídeo Então por aqui Já que eu tô aqui Eu vou no próximo Trazer o Kawalith Aqui Ou Olha, tem um 738 Aqui, ó Kenji Isso daqui Mentira É Caraca, meu Que forte Depois tenta pegar ele Aí No próximo A gente tenta trazer Ou O macaquinho amarelo Ou esse daí De cavalo A gente tem que Primeiro ver se consegue Derrubar com o topor Desse daí, né Eu não tô botando Fé não Acho que ela Como ele não é verde Não bota Fé não Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado, Kenji Por ter ajudado aqui no vídeo Por nada E a gente se vê No próximo vídeo Falou